Música Olá turma, tudo bem com vocês? Daremos sequência agora ao nosso conteúdo. Agora na parte 3 falaremos sobre o liberalismo e o marxismo. Com base no pensamento de filósofos ingleses e franceses do século XVI e XVII entre eles John Locke, Adam Smith e David Ricardo, Voltaire e Montesquieu o liberalismo iria se opor ao poder absoluto exercido pelas monarquias hereditárias da Europa que invocavam o direito divino como fonte de sua legitimidade. O marxismo, por sua vez, faria a crítica da sociedade burguesa e da ordem liberal vigente no século XIX a partir aí da produção de Karl Marx. Tanto uma como outra corrente tem em comum nas suas origens a preocupação com duas questões fundamentais para a ordem política. Qual é a natureza do domínio exercido pelo Estado sobre a sociedade e do uso da coerção física sobre os indivíduos? E como a maioria e minoria relacionam-se entre si e com o Estado? As respostas à primeira pergunta constituiriam o núcleo duro de cada matriz permanecendo praticamente inalteradas ao longo do tempo. Já as respostas oferecidas para a segunda pergunta iriam variar consideravelmente através da história. Vejamos em primeiro lugar os fundamentos do liberalismo e, em seguida, os do marxismo. O pensamento liberal fundamenta-se numa corrente filosófica que foi predominante na Europa durante os séculos XVI e XVII, o jusnaturalismo. Contrariamente a toda tradição filosófica que lhe antecedeu, que tinha o grupo como unidade básica da vida social, o jusnaturalismo iria buscar no indivíduo a origem do direito e da ordem política legítima. A ideia base do jusnaturalismo é o homem é um ser naturalmente livre e precisa ter a sua liberdade protegida pelo Estado e pelo direito. Entre os vários e diferentes pensadores desta corrente, quatro tiveram influência decisiva na formação do pensamento liberal. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu e Rousseau. Foram esses pensadores os responsáveis pela fundamentação teórica das mudanças sofridas na concepção do indivíduo. Se o contratualismo ofereceu ao pensamento da época as bases teóricas necessárias para justificar a existência do Estado, foi o jusnaturalismo o responsável pela concepção de indivíduo livre e racional. Daí, construíram-se os direitos políticos individuais. E o Estado passou a ser responsável pela defesa dos direitos de liberdade individual, liberdade de expressão, opinião, ir e vir, dentre outros. Apesar das diferenças de ideias aí entre os quatro pensadores, alguns elementos em comum foram fundamentais na constituição do liberalismo. A ideia de que a vida em sociedade não é o ambiente natural do homem, mas um artifício fundado num contrato, como já foi visto. Que o contrato social que funda a sociedade civil teria sido precedido por um estado de natureza, no qual as relações humanas seriam regidas pelo direito natural. Que o direito natural seria a única base legítima do direito civil. E que somente por meio da razão seria possível conhecer os direitos naturais, para, com base neles, estabelecer os fundamentos de uma ordem política legítima. A partir desses pressupostos, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau iriam tratar extensamente do direito público, dos fundamentos e da natureza do poder do Estado. Estabelecendo, pela primeira vez na história, uma clara separação entre Estado e sociedade civil, entre esfera pública e esfera privada, que até hoje se constituem na referência básica do Estado de Direito. Segundo a ordem liberal, todos os indivíduos são iguais por natureza e igualmente portadores de direitos naturais, dos quais eles não podem, sob nenhuma hipótese, abdicar os direitos à liberdade e os direitos à propriedade. No Estado de natureza, quando não havia um poder estatal constituído, os indivíduos gozariam de mais plena liberdade e usufruiriam de tudo aquilo que pudessem possuir. Naquelas condições, não haveria nem bem nem mal, nem a noção de justo ou injusto, pois nenhuma convenção ou lei, a não ser a da própria natureza, havia ainda sido estabelecida entre os homens. Se a condição humana no Estado de natureza era a de plena liberdade e independência, o que então teria levado a humanidade a abandoná-la para viver em sociedade e sob o domínio do Estado? Gente, apesar de conceberem a passagem do Estado de natureza para o Estado civil de formas distintas, todos os quatro autores dariam uma única resposta a essa pergunta. Por segurança, no Estado de natureza, como todos tinham uma plena liberdade e condição total de independência, a insegurança permeava todas as relações humanas. Por isso, o contrato social se fez necessário para garantir a segurança de todos. E apesar das discordâncias entre estes autores, quanto às motivações que levaram a humanidade a deixar o Estado de natureza para ingressar no Estado civil, todos entendem que, sob a ordem civil, os direitos naturais dos indivíduos têm necessariamente de ser preservados. A renúncia a qualquer destes direitos, ainda que voluntária, seria sempre ilegítima, pois equivaleria à abdicação da própria condição humana. Assim sendo, por se tratar de direitos humanos inalienáveis, a preservação da liberdade e da propriedade dos indivíduos seria considerada pelos contratualistas, pelos liberais como cláusula pétrea de qualquer contrato social. Os valores liberais estariam ainda associados a um radical humanismo que romperia com o princípio do fundamento divino da lei e do poder dos governantes, também vigentes no século XVIII. A ideia de que a união política surge de um pacto de submissão, por meio do qual cada indivíduo abre mão do uso legítimo da sua força física, transferindo-o ao Estado, repousa sobre a noção, até então desconhecida, de representação popular como fundamento do exercício do poder político. Essa inovação faria com que o poder exercido por todo e qualquer governante, mesmo das monarquias hereditárias, passasse a ser concebido como poder delegado pelos governados. E não mais por unção de Deus, como sustentavam os adeptos do direito divino. A invenção do princípio da representação, por sua vez, abriria caminho para o surgimento da democracia liberal, na virada do século XIX para o século XX. Mas até que a democracia fosse admitida pelos liberais, haveria aí um longo caminho pela frente. Inicialmente, liberalismo e democracia eram vistos como princípios inconciliáveis. Isso porque, segundo o liberalismo, todo indivíduo é portador de direitos irrevogáveis, que devem ser respeitados por qualquer governo, seja o governo de um só, de poucos ou de muitos. Já a democracia, desde a antiguidade, repousa pura e simplesmente no princípio do governo da maioria, que desconhece qualquer limite além da vontade desta. Se para o liberalismo, o poder do Estado deve ser sempre limitado pelos direitos naturais, então existiria uma incompatibilidade fundamental entre os seus princípios e a prática democrática, conforme aí colocado por Stuart Mill. A democracia não será jamais a melhor forma de governo, a não ser que possa ser organizada de maneira a não permitir que nenhuma classe, nem mesmo a mais numerosa, possa reduzir todo o resto à insignificância política. O temor da tirania da maioria não era exclusivo dos liberais, mas compartilhado por muitos outros pensadores desde muitos séculos. Mas antes que o pensamento liberal tivesse de rever alguns de seus pressupostos e previsões para se adaptar às circunstâncias criadas pela democratização das sociedades liberais entre o final do século XIX e início do século XX, outra poderosa corrente do pensamento iria surgir na Europa em oposição a ele, fazendo uma contundente e profunda crítica à sociedade e à economia capitalista, o marxismo. O marxismo se insere numa longa tradição da filosofia política, o organicismo, muito popular até dois séculos antes do predomínio do justnaturalismo do pensamento europeu. A partir dele, a dinâmica social voltaria a ser analisada em função das relações entre os grupos sociais e sua experiência concreta e não mais a partir de indivíduos abstratos. A história, relegada pelos justnaturalistas a um plano secundário, é recuperada como dimensão central de reflexão pelos filósofos e economistas alemães do século XIX, entre os quais o Karl Marx. Para este, a história não seria uma mera sucessão temporal de fatos e formas de organização social, mas teria um motor. E este motor seria a luta de classes que conduziu a um determinado ou conduziria a sociedade a um determinado desfecho. De acordo com essa concepção, o movimento da história não seria aleatório ou indeterminado, nem tampouco contínuo, mas se desenvolveria por meio de contradições, isto é, dialeticamente. Na teoria de Marx, o movimento dialético da história não se daria no plano das ideias, mas no plano concreto das relações de produção da riqueza social. É por isso que o método por meio do qual Marx iria analisar e explicar o movimento da história seria chamado por ele de materialismo histórico dialético. As classes sociais. As classes sociais é um conceito-chave do pensamento marxista. São identificadas e definidas pela inserção dos indivíduos no processo produtivo. Em cada período da história, as classes fundamentais de uma sociedade seriam aquelas diretamente ligadas ao modo de produção dominante. O capitalismo seria um modo de produção típico das sociedades industriais. Nele, as classes fundamentais seriam a burguesia, que seria a proprietária de todos os meios de produção, e o proletariado, dono apenas da sua força de trabalho. Embora o interesse principal de Marx fosse dissecar e compreender a lógica e funcionamento do modo de produção capitalista, acabou por elaborar uma teoria geral da história da humanidade, examinando os modos de produção anteriores ou estranhos à civilização ocidental. Assim, desenvolveu um extenso estudo sobre as diferentes etapas históricas da humanidade, identificando as distintas formas adotadas para a produção e o consumo. Marx iria mostrar que, a despeito de uma suposta igualdade formal entre burgueses e proletários no mercado, onde os segundos venderiam livremente sua força de trabalho aos primeiros, o que ocorreria, de fato, era a dominação e exploração dos primeiros sobre os segundos. Destituídos de todas as posses aos proletários, só restaria vender a sua força de trabalho à burguesia para sobreviver, não havendo, portanto, verdadeiramente liberdade de escolha para aqueles que nada possuíam. A partir dessa análise, Marx concluiria que o sistema capitalista é baseado é baseado na exploração do proletariado pela burguesia. Sob uma ordem aparentemente livre e igualitária e pretensamente fundada nas leis da natureza, existiria, de fato, uma ordem burguesa que atenderia, antes de tudo, aos interesses econômicos da classe proprietária dos meios de produção, assegurando seu lugar de classe dominante na sociedade. Neste sentido, a função básica do Estado capitalista era servir ao processo de acumulação e valorização do capital, funcionando como o comitê executivo da classe dominante, ou seja, a expressão política de um poder já estabelecido economicamente a partir da distribuição desigual da propriedade privada. Assim, o progresso da humanidade tornava necessária a superação do capitalismo. isso se daria através da revolução proletária, que comandaria a passagem do capitalismo para o socialismo, primeiramente, e finalmente, deste para o comunismo. Mas para isso, o proletariado deveria, antes, desenvolver a consciência dos seus próprios interesses de classe e transformá-los em interesses coletivos. Assim, a missão histórica e libertadora do proletariado seria precisamente a de acabar com as classes sociais, restabelecendo a igualdade inicial entre os homens. Quando as classes tivessem sido, então, finalmente abolidas, o próprio Estado deixaria de existir, pois teria perdido completamente a sua função, que seria a de garantir a dominação de uma classe sobre a outra. Bom, turma, chegamos aqui ao final da nossa primeira aula. Ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto